Vai agora pra você ver a gritaria Ai, que linda de maiô, de maiôzinho Levanta aí pra mamãe ver esse maiô lindo Fica em pé Ei, filha, a gente não quer sair de jeito nenhum Solta como? Tá orando aqui, gente Ó, a gente tá embaixo do sombreiro Será que iria ficar na água? Passou, mãe Agora a gente vai almoçar, meu amor Vamos almoçar Passou, 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 passou Passou, meu amor, vamos almoçar agora No mar Ah, linda Olha lá, o somizão Vem, linda de maiô Oh, meu Deus Gente, é Kaline, mãe, é? É É, minha vida, olha Cadê o beijo? Ai, que menina linda esse Ih, mamãe, você é linda assim Ai, meu Deus A mamãe não é linda não, gente Hoje aqui vai rolar escondidinho, ó Que delícia, gente Fez uma camada, agora a gente tá no seco Ó, primeira A camada aqui embaixo Agora vai cobrir Aqui pra cobrir, ó Não é só a mandioca Tem que bater e fazer o molho Tipo um molho, né? Ó Que lindo, gente Mandioca aqui da boa Nem parece, né? Que assim, ó Vai ficar assim, né? Ó Tchau 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 Tchau